Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Beatdown, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje aqui galera, tô trazendo pra vocês aqui o modo Tequila Sunrise do PUBG O novo modo do PUBG, a gente vai tá jogando juntos aí o novo modo, tá ligado? E é um modo de evento, tá? Por tempo limitado E eu vou tá explicando pra vocês aí um pouco mais sobre como funciona esse modo diferente aqui Tequila Sunrise do PUBG Pra começar, pra você jogar ele é só você vir aqui em Match Event, aqui onde tem evento, né? Aí você escolhe se você quer jogar o First Person ou o Third Person, tá? Eu vou jogar o Third Person, então vamo lá! Então galera, vamos iniciar falando aqui sobre esse novo modo Ele é bem diferente do modo normal aí e do outro modo que teve da Flare Gun, tá ligado? Esse modo aqui galera, consiste em que você só pode cair dentro do círculo Que ele já é definido antes de você cair do avião, né? Por exemplo, você tá andando de avião lá ou você tá dentro do avião ainda E o círculo já é definido antes de você cair do avião Isso que eu quis dizer Outra coisa é que esse modo também é só pra Shotguns Ele só tem as três Shotguns do jogo E armas de corpo a corpo Como por exemplo a panela e o pé de cabra A machete, sabe? Aqueles facões, a foice Só essas armas Você pode encontrar no chão também outras munições de 9mm, 556, 762 Porém elas serão inúteis porque você só achará Shotguns e equipamentos para o corpo Como por exemplo os coletes, capacete e tal, tal, tal O modo também tem carro, tá? Mas ele começa com uma área muito pequena Ele começa com um círculo já E esse círculo já é bem pequenininho dentro do mapa Então ele começa com uma área bem pequena Como vocês podem estar vendo aí no vídeo Tem carro também e tal Com isso acaba com que o jogo acabe um pouco mais rápido Que uma partida normal Vale ressaltar que pra você jogar esse modo Você terá que jogar em grupos, tá? Em grupos de quatro pessoas E os servidores não estão muito bons, tá? O Matchmaking tá trazendo pessoas da China com você Pessoas dos Estados Unidos Então vai ser bem familiar Vai ser bem fácil Pra você encontrar um chinês jogando Do seu lado aí junto no seu time E falando coisas que é impossível de entender, tá ligado? E como a gente pode ver, galera A gente tem que ficar muito felizes com esses eventos Que estão acontecendo com o PUBG Pois sim, a sua desenvolvedora Que é a Blue Holy Está muito empenhada pra fazer vários eventos Diferenciados pro PUBG E a gente também sabe que eles não vão parar De trazer cada vez eventos diferentes E eu também não vou parar, galera Sempre vou estar explicando pra vocês aí Como é que funciona o evento Sempre que tem um evento novo Tanto evento custom Tanto evento normal aí de matchmaking E como não tem muito o que falar Sobre esse evento É um evento bem simples Resumindo Você joga no mapa reduzido Somente com panelas E shotguns E pé de cabra E essas coisas aí E você só pode jogar em grupo É mais ou menos esse o evento Um evento bem simples aí Que o PUBG tá trazendo pra nós Porém diferenciado O modo que você pode jogar Pra desenjoar Do modo normal Então é isso, galera Sem mais delongas Se você gostou desse vídeo Já vai deixando seu like Se inscreve no meu canal Não se esqueça de ver Meus outros vídeos de PUBG Aí tem guia Tem como rodar em PC fraco Tem como ser bom no PUBG Guia de habilidade E muito mais no meu canal aí Não se esqueça de ver Mostra pra todos os seus amigos aí Eu já vou indo então, galera Um abraço Um beijo Valeu Fui! Fui!